Olá, boa noite e seja bem-vindo ao Brasil em Pauta. Mais de 140 milhões de livros didáticos entregues por ano, 50 milhões de refeições servidas diariamente, 47 mil ônibus escolares entregues. Há 50 anos, o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação vem ajudando na construção da educação pública do Brasil. E para esclarecer um pouco mais sobre a atuação dessa autarquia ligada ao Ministério da Educação, eu recebo hoje o presidente do FNDE, Carlos Alberto Decotelli. Seja muito bem-vindo aqui ao Brasil em Pauta. Muito obrigado, Paulo. Muito obrigado. Presidente, o FNDE tem 50 anos de existência e tem um papel fundamental para colocar em prática essas ações ligadas à educação básica pública no Brasil. De que forma o FNDE faz isso, presidente? Paulo, o FNDE agora em 2019, ele está vivendo o primeiro ano da segunda metade do primeiro século de existência. O FNDE, ao completar esses anos 51 anos, ele mudou a sua forma de atuar saindo de um agente repassador de recursos públicos para um gestor estratégico das finanças públicas para a educação. E nesse aspecto da gestão estratégica, nós temos atuado em três pontos bem distintos. Primeiro deles, a autocrítica. Nós estamos revalidando todas as formas de atuação, dando criticidade a essas formas de atuar e também atuando na forma de validar aqueles programas que são hoje entregues à sociedade brasileira para que esses programas tenham efetividade na aplicação e mérito quanto à forma de medir se eles foram ou não eficientemente entregues à sociedade brasileira. Então, primeiro ponto da autocrítica. O segundo aspecto é que o FNDE está pensando no conceito de gestão e melhor interagir com os agentes públicos. Então, estamos aumentando o nosso diálogo com a sociedade, fazendo os nossos mutirões, mutirão de prefeitos que são recebidos no FNDE para nós orientarmos como melhor utilizar o dinheiro da gestão pública para a educação. O segundo aspecto, nós estamos dialogando também num programa denominado FNDE em Ação Mais Brasil, onde nós vamos até os estados, reunirmos com prefeitos e com a sociedade de educação para dialogarmos, tirar dúvidas, orientar, poder maximizar a maneira pela qual utiliza-se o dinheiro público para a educação. E o terceiro ponto, ampliar diálogo com o Legislativo. O Parlamento Brasileiro, ele sofreu uma grande renovação e algumas discussões estratégicas para a educação precisam ser orientadas, precisam ser dialogadas. Nos colocamos à disposição, obtivemos autorização da Câmara para utilizar o auditório Nereu Ramos e transformá-lo em uma sala de aula. Então, temos cronogramado até o final de 2019 várias reuniões em que nós recebemos parlamentares, assessores, para conversarmos, para que possamos explicar a maneira adequada de responder a três perguntas essenciais. O que é o FNDE, para que serve, como funciona. Portanto, o nosso ponto essencial hoje é mudar a maneira de atuação do FNDE de agente repassador para um gestor estratégico das finanças públicas destinadas à educação. E como que os municípios, os gestores municipais da educação estão aderindo a essa nova visão estratégica do FNDE? Nós temos sido muito bem atendidos por todas as solicitações. Nós temos hoje uma organização de eventos já cronogramados para o Brasil inteiro, para o nosso FNDE em Ação do Brasil. E os pedidos têm sido muito intensos para que nós possamos dialogar melhor. Ir até o local onde a educação efetivamente é entregue, que é a educação no município. A determinação do presidente Bolsonaro é que tenhamos uma atuação mais presente junto aos municípios. Na ponta. E a receptividade da ponta tem sido excelente. Nós temos dialogado, nós temos ido até os locais, temos recebido. Frequentemente nós temos tido agendas no FNDE recebendo prefeitos, recebendo deputados, senadores interessados em melhor conhecer a gestão operacional do FNDE atualmente. Tem sido muito positiva essa atuação. E o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, ele cuida de toda a educação básica no país? Paulo, hoje eu diria que o FNDE, ele tem a maior responsabilidade e capilaridade junto aos municípios em relação à formação da cidadania brasileira. Por quê? O FNDE em seus 52 programas, já fomos 96, hoje nós temos 52 formas de atuar com o FNDE. Nós atendemos a merenda escolar, nós atendemos a cidadania do ponto de vista do transporte público, nós atendemos também no livro didático, no livro literário, na educação, na infraestrutura, a infraestrutura e também o diálogo. Porque hoje nós estamos procurando em parcerias, junto, por exemplo, com o Ministério da Defesa, atuar no Projeto Rondon. Hoje o Projeto Rondon é uma parceria integrada com o FNDE. Nós estamos também atuando de maneira integrada com a estrutura operacional hoje da ENSE, da Escola de Ciências Estatísticas, com o IMPA, Matemática Pura e Aplicada. Ou seja, o FNDE, ele está presente com a capilaridade na construção da cidadania. Quem somos, onde queremos estar e como teremos a escolha dos melhores caminhos para chegar a uma educação de qualidade como todos queremos. Nós temos encontrado referências de grande sucesso na educação básica brasileira. Eu tenho insistido que, antes de procurarmos copiar modelos coreanos, modelos irlandeses, modelos internacionais, nós estamos garimpando, efetivamente garimpando, os casos de sucesso brasileiro no Brasil, feitos por brasileiros, que podem ser replicados para brasileiros. E nós temos sido muito felizes em encontrar receptividade, em atuar, capturando as melhores experiências na educação básica brasileira. Aqui no Brasil em Pauta, nós temos a característica de trazer perguntas da sociedade para as autoridades responderem. Questões, dúvidas das pessoas. E agora nós vamos acompanhar uma pergunta do José Gonçalves, ele é engenheiro e ele fez essa pergunta lá de São Paulo. Vamos ver aqui na nossa tela. Eu gostaria, na verdade, de saber de onde vem e para onde vai a verba do FNDE. Com tantas missões que o FNDE tem, essa questão dos recursos é uma questão fundamental. Orçamento da União, Tesouro Nacional. O FNDE, ele recebe os recursos por dotações de estilos que foram emitidos pela Secretaria de Estilo Nacional e essa dotação, através do MEC, nós recebemos para prestar contas, para entregar, para executar os programas. E nesse aspecto, nós hoje temos uma grande surpresa na gestão do FNDE, que foi descobrir a grande quantidade de recursos paralisados na conta bancária das prefeituras. As prefeituras não utilizam o dinheiro para a educação conforme deveria ser destinado. Por quê? Por insegurança, por dificuldade didática, falta de expertise técnica. Então, hoje, o maior desafio nosso é mudar o referencial de que não falta recurso para a educação, mas sim a má gestão e a falta de métricas para medir o desempenho. E por que falta de métrica? Nós identificamos que os municípios que melhor utilizam recursos para a educação, jogando FNDE, eles têm melhor desempenho no IDEB. Então, de onde vem o recurso para a educação? Da Receita Federal ou da arrecadação de impostos, arrecadação de tributos, orçamento? Ou seja, é comprometimento do dinheiro público de todos nós brasileiros. E para onde irão os recursos da educação? São utilizados nos programas, grande parte, gerenciados pela FNDE. Porque não somente a FNDE que atua como programa para a educação, também a CAPES tem lá a dotação orçamentária, tem a IBCER, tem também o INEP. Mas, na responsabilidade do FNDE, nós hoje estamos surpresos com a grande quantidade de recursos em que as prefeituras e os diversos municípios estão deixando o dinheiro parado na conta bancária, como se investidores fossem. Então, esta é a nossa principal missão, estabelecer um referencial, uma regra para que aqueles que tenham dúvidas de como utilizar os recursos para a educação, façam o acesso, acessem, conversem e peçam a orientação do FNDE. Porque se o dinheiro não for utilizado na destinação orçamentária, ele não voltará para o FNDE, ele volta para o Tesouro e a educação ficará desassistida. Outra parte dos recursos vem do FUNDEB, são 150 bilhões de reais este ano, só que o FUNDEB ele expira no final do ano que vem, em 2020. Tem uma PEC no Congresso Nacional tramitando para não permitir isso. Como é que o senhor vê essa tramitação, esse convencimento junto aos parlamentares da importância da existência do FUNDEB para a educação básica brasileira? Motivado pela nova discussão em relação ao FUNDEB, no FNDEB nós criamos o núcleo de métodos quantitativos, porque entendemos que sem algoritmos matemáticos, sem medições eficientes sobre qual é a realidade da educação básica no Brasil, o FUNDEB pode mudar qualquer regra, mas não terá eficiência para termos uma forma de gestão eficiente. A aplicabilidade dos recursos. A aplicabilidade dos recursos acaba sendo dispersa. E dessa forma, nós temos discutido algumas questões. Primeira ponta, os municípios ricos em estados pobres devem ter um tratamento diferenciado ou não? Municípios pobres em estados ricos, municípios ricos em estados pobres, a estrutura de acesso às escolas, a possibilidade de escolas que estão subutilizadas, porque cidades estão perdendo quantidade de habitantes, a quantificação de responsabilidade do município, vizinho, podemos compartilhar ou não podemos compartilhar os esforços de educação. Equipamentos escolares devem ou não devem ser melhor compartilhados. E, acima de tudo, vale a pena nós pensarmos em um novo FUNDEB sem ter corresponsabilidade de exigir desempenho? Por que alguns municípios são tão eficientes em melhorar o seu IDEB, fazer métricas, ter estruturas de desempenho com responsabilidade e qualidade da entrega, e outros não? Nós queremos, sim, que a educação brasileira evolua, que os recursos sejam melhor alocados. Mas, acima de tudo, nós entendemos que o novo FUNDEB, que está sendo muito bem discutido na Câmara, no Senado, o FNDEA tem estado presente nas convocações no Parlamento, e o FNDEA tem realizado seminários também no seu auditório, recebendo quaisquer cientistas da educação que queiram confessar sobre o FUNDEB. Nós temos sido uma referência para poder demandar, dialogar, operacionalizar o novo FUNDEB. Mas, a nossa posição é que o FUNDEB terá melhor resultado a partir da promulgação da emenda constitucional nº 15 de 2015, se houver, acima de tudo, métrica, desempenho, pelo desempenho e também uma gestão qualificada. Muito boa a nossa conversa, nós vamos para um rápido intervalo e, daqui a pouco, voltamos com o presidente do FNDEB. De volta com o Brasil em Pauta, hoje com o presidente do FNDE, Carlos Alberto Decotelli. Presidente, vamos direto a mais uma pergunta do público. Essa pergunta vai ser feita lá de São Paulo. A Mariana Cardoso, que é médica, vai trazer a questão para a gente. Eu gostaria de saber como é aplicada a verba para a educação de uma maneira mais detalhada e mais acessível. Ou seja, como a sociedade pode acompanhar a aplicação desses recursos? A sociedade deve acompanhar sempre a aplicação dos recursos pela prestação de contas que é disponibilizada tanto no site do FNDEB como também nos órgãos de controle. Então, nós temos hoje a acessibilidade para o TCU, tem os relatórios, tem os dados. Nós, gestores públicos, temos o nosso CPF individualmente vinculado à prestação de contas sobre todos os recursos que são disponibilizados. Também temos a acessibilidade dos relatórios, que podem ser pedidos. Nós temos hoje informações com a garantia da informação, acesso à informação pública. Então, nós estamos disponíveis. A procuradoria está disponível também, a auditoria interna do FNDE, acesso à tabela da internet. Nós temos uma ouvidoria. A ouvidoria do FNDE hoje tem mais de 100 profissionais para atender continuadamente ao público sobre informações quaisquer. Temos também a possibilidade de ter o contato pessoal. Recebemos também, nós temos o FNDEB, tem as portas abertas, nós protocolamos, atendemos ao público interessado. As instalações do FNDEB são, portanto, um acesso, ou por meio eletrônico, ou de maneira direta, ou acessando ao contato ouvidoria, ou indo aos órgãos de controle, é a maneira pela qual podemos prestar as contas da sociedade brasileira. Agora vamos falar um pouquinho dos programas ou projetos, como o senhor disse no primeiro bloco. São 52 projetos em andamento no país, ou programas. Um deles é o Programa Nacional de Alimentação Escolar. 150 mil escolas envolvidas no país, 50 milhões de refeições diárias. Como que a gente pode avaliar esse programa? Esse programa é um orgulho para todos nós brasileiros. Delegações de países vêm ao FNDEB para poderem aprender como o Brasil consegue ter a melhor qualidade mundial na entrega da alimentação escolar. Hoje, o PNAE, o Programa Nacional de Alimentação Escolar, ele tem uma parceria com o Instituto da Saúde, recursos nutricionais, tem parceria com a Embrapa, trabalha com a Sociedade Nacional de Agricultura. Sociedade Nacional de Agricultura é o maior centro de excelência e a mais longeva instituição ligada ao agronegócio. 30% da merenda escolar deve ter origem na agricultura familiar. É isso que eu pergunto para o senhor. Isso já está sendo possível? Sim. Essa parceria com a Sociedade Nacional de Agricultura vai permitir que se chegue a esses 30%? Me parece que ainda não chegou aos 30%, não é isso? Não, ainda não. Nós estamos, hoje, são 24,70% a média nacional. E estamos também agregando dentro dessa agricultura familiar com a vinculação da merenda escolar, também o melhor tratamento na ingesta alimentar, produtos orgânicos. Então, estamos estudando com os técnicos, com os profissionais da Sociedade Nacional de Agricultura, a maneira ideal de ampliarmos. Mas, hoje, o Programa Nacional de Alimentação da Escola da FNDE é referência, é orgulho para todos os brasileiros. Não existe, é o maior programa de alimentação no mundo. Mesmo a Índia, que tem numericamente uma extensão maior, e a Índia e China, mas com a qualidade nutricional, com o equilíbrio, a distribuição... O acompanhamento dos pais. O acompanhamento dos pais, acompanhamento dos nutricionistas e das entidades de referência do agronegócio brasileiro, o Programa Asileiro é referência. E o Programa Nacional do Livro Didático, desculpe interromper o senhor, também é um case? É um case. Nós temos distribuição de livros didáticos, hoje mais de 148 milhões de livros, e chega para os alunos antes de iniciar o ano escolar. E hoje, a distribuição de livros, Paulo, vai até no lombo de búfalo para atender as crianças lá na região das ilhas do Marajó. A distribuição é fantástica, uma parceria integrada com os Correios, distribuição de livros. Então, houve uma época em que alguns livros faltavam. Agora, qual é a nossa dependência? Precisamos que os municípios nos informem corretamente qual será a sua demanda para o ano eletivo posterior. Porque quando se ouve dizer que o FNDE não entrega o livro, não foi uma deficiência do FNDE, foi uma deficiência do município que não informou corretamente a previsão de alunos para o ano eletivo seguinte. Então, nós temos o Programa Nacional do Livro Literário. O Programa Nacional do Livro Literário, juntamente com o Programa Nacional do Livro Didático, é uma referência. Nós temos agora a distribuição do livro Braille Tinta. Braille Tinta é uma revolução na história da humanidade, porque pela primeira vez nós teremos crianças com limitação de visão podendo estudar com crianças videntes. Então, eu sou cego e o Paulo é vidente. Nós dois podemos agora ser colegas da mesma classe, porque a diagramação foi alterada e a distribuição hoje do texto em Braille e texto em tinta está na mesma página, só alterando a numeração. Esta editora em São Paulo, a Editora E3, eles ganharam um prêmio em Londres como a melhor, maior e mais eficiente revolução de integração humana no aspecto educacional acontecido no mundo. A integração entre Braille e tinta para crianças que possam estudar na mesma sala. Agora, tem outros dois programas que vale a pena a gente falar aqui no Brasil em pauta, que é o Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar e o Programa Dinheiro Direto na Escola. Uma palavrinha do senhor sobre esses dois programas. O Programa do Transporte Escolar, o PNAT, o PDD, Dinheiro Direto na Escola, são programas de extrema importância para o FNDE. O primeiro aspecto é que o Programa de Dinheiro Direto na Escola é um caixa pequeno. Na cultura financeira, na cultura contábil, se diz a questão do caixa pequeno. Pequenas despesas, pequenos reparos, pequenas reformas daquele recurso. Hoje, nós temos duas remessas que são disponibilizadas para as escolas, em média R$ 11 mil por ano, que as escolas recebem, para poderem fazer, então, manutenção. A operação da escola não ter nenhuma deficiência. Funciona muito bem o PDD. O outro programa, o Programa dos Transportes, nós temos o grande desafio hoje do transporte, tanto dos ônibus, que são quatro tipos de portos de ônibus, como também os barcos escolares da Amazônia. Nós estamos hoje na Amazônia com um grande desafio, porque muitos barcos estão parados. Porque, no passado, barcos escolares da Amazônia foram concebidos como projeto para motor a diesel. E o diesel é de muita dificuldade de acesso logístico no interior da Amazônia. O FNDE está agora trabalhando na construção de 35 escolas indígenas. Escolas indígenas nos encontros da Amazônia, Oriental e Ocidental, que só podem ter acesso ao desdobramento do material para a construção das escolas no mês de agosto. Porque é no mês de agosto que os rios têm navegabilidade, até o ponto de encontro. Se não forem entregues durante esse agosto próximo, teremos que esperar o próximo ano. E aí as crianças ficarão sem acesso. Mas essas escolas que serão criadas, as escolas indígenas e as escolas na região da Amazônia, elas dependem de transporte escolar em barcos. E as crianças estão demorando, tem locais, são três horas de barco, são duas horas de barco. A Marinha está ajudando ao FNDE para podermos ter uma solução de melhor segurança quanto à acessibilidade. Porque os barcos escolares com motor a diesel não funcionando, A alternativa tem sido as crianças serem transportadas em rabetinhas. As rabetinhas são pequenas canoas com motor de polpa, de alto risco para as crianças. Porque provoca escalpe no cabelo das menininhas, quando se distraem no motor, não tem a segurança. O FNDE tem essa estrutura de atendimento, tem prioridade para resolver esse problema crônico. Procurando agora alternativa de motores elétricos, motores com placas fotovoltaicas, combinados com motores elétricos. Mas nós temos esse desafio do programa de transporte escolar. Nos ônibus escolares, nós estamos trabalhando agora com a entrega de muitos ônibus. No próximo dia 15 de julho, entregaremos ônibus. Entregaremos ônibus no dia 31 de julho, a quantidade de ônibus que o FNDE entrega é muito grande. São milhares de ônibus por ano que são entregues pelo FNDE. Mas nós temos uma preocupação, que o transporte escolar seja compartilhado pela responsabilidade dos prefeitos, dos gestores municipais. Porque a manutenção é essencial. A gente falou um pouquinho sobre a história do FNDE, missões, recursos, esses programas principais. Eu queria, para encerrar o nosso Brasil em pauta, infelizmente está acabando o tempo, eu queria que o senhor falasse um pouquinho do Fundo de Financiamento Estudantil, que também aí já abarca o ensino superior, como ele é importante no país e como está sendo essa questão em relação à inadimplência no FIES, a falta de pagamento, como é que o governo e o FNDE estão trabalhando com essa questão? Ô Paulo, volta à questão didática e pedagógica. Nós precisamos trabalhar de maneira intensa, informando a sociedade brasileira, que o FIES, ele pode ser uma ajuda de custo para aqueles que têm recurso até três estalagens mínimos, com o juros zero, mas aquelas pessoas, aqueles brasileiros que têm maior renda, elas precisam ter o apoio do governo, mas entender que a contrapartida, ao pagar em dia um financiamento FIES, estão ajudando as próximas gerações. Então, hoje, a inadimplência, ela está sendo negociada pela Caixa Econômica, está sendo negociada no FNDE. Procuramos ter reuniões continuadas com a Caixa para tentar trazer de volta a consciência do estudante que, se ele teve um curso de medicina pago pelo governo, ele tem uma corresponsabilidade em devolver à sociedade brasileira, no mínimo, o valor das prestações que o governo pagou. FIES, a renegociação está em aberta. Nós estamos muito animados, muito otimistas, que nesse diálogo continuado, nós conseguiremos mudar a mentalidade. Porque, mais importante do que o aspecto financeiro, Paulo, nós estamos investindo, nós estamos insistindo na mudança de mentalidade, na corresponsabilidade, no compartilhamento de cidadania. Então, se eu tenho dinheiro público que me beneficiou a estudar, eu sou, eu particularmente, eu sempre estudei em escola pública. Eu fiz faculdade, eu fiz graduação, eu estudei na escola naval. E na escola naval, como aluno para formar oficial de marinha, eu recebia uma ajuda de custo. Fiz a minha faculdade de economia na escola pública. Estudei pós-graduação, mestrado, doutorado, como escola pública. E sempre trabalhando no mecanismo de recursos públicos. Ou seja, nunca me foi negado na minha geração. Aquele que tem vontade de estudar, sempre houve espaço. E nesse aspecto, estudo e responsabilidade, são os dois pontos que nós consideramos essenciais no FIES. Estudar com a responsabilidade de devolver o dinheiro público. E nós estamos abertos a negociar as inadimplências. Os prazos estão agora vigindo e podem nos procurar na Caixa Econômica, nos procurem no FNDE, porque a forma de recuperar inadimplência, nós temos alternativas muito eficientes. Fica o recado aí para os estudantes. Foi um prazer conversar com o senhor, um aprendizado. Eu conversei com o presidente do FNDE, Carlos Alberto Decotelli. Muito obrigado pela presença aqui no Brasil em Pauta, presidente. Muito obrigado, Paulo, pela sua atenção, cordialidade. E espero que o FNDE continue sendo um instrumento de gestão diferenciada para a educação brasileira. Finanças é responsabilidade, é compartilhamento, é controle e, acima de tudo, prestação de contas. Precisamos prestar contas aos recursos públicos utilizados. E o Brasil continua em Pauta aqui na TV Brasil. Obrigado pela companhia e até a próxima semana. Transcrição e Legendas Pedro Negri